Vamos acionar agora a Nayara Moura chegando aqui e atenção, sinal de alerta, viu? Sinal de alerta para você em relação à Covid-19. A Covid não acabou, pelo contrário, nós vamos continuar convivendo com ela e pelo menos 10 cidades goianas têm registro de aumento de casos, não é isso, Nayara? Conta para a gente. Isso mesmo, Aloares. Aloares, olha, o número subiu bastante de positivos, subiu de 9% para 12% e por isso a Secretaria Estadual de Saúde reforça a importância da vacinação. Aloares, e não só uma ou duas doses, mas tomar as doses disponíveis, as doses de reforço e a bivalente também, que protege tanto contra o vírus original e também as variantes. Deixa eu começar mais com a Flúvia Morim, que é daqui da Secretaria de Saúde. Flúvia, primeiro falar sobre essas cidades, são 10, entre 10 e 9, 9 e 10 cidades que registraram esse aumento. Quem está assistindo a gente em casa já, né, acende um alerta ali, mas o que significa isso? É falta de vacinação, o aumento é de casos positivos, mas e os graves? Porque todo mundo também não quer mais passar por aquilo que a gente passou. Bom dia. Bom dia, bom dia, Aloares, bom dia a todos. Na verdade, nós fazemos um monitoramento, a Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, a Secretaria Estadual faz um monitoramento constante. E a gente tem alguns padrões que quando eles mudam, a gente acende um alerta. E é por isso que a gente está aqui hoje falando justamente isso. Quando a gente avalia a positividade das amostras que chegam ao laboratório, a gente observou justamente esse aumento, que saiu, era de 7, foi para 8, 9 e agora foi para 15%. Isso significa que o número de amostras que chegam para o laboratório tem aumentado com a confirmação para a Covid. Então, nós estamos aumentando o número de casos de Covid confirmados de acordo com essas amostras. Juntamente a isso, quando a gente avalia município, a gente verificou que em 10 municípios, a gente vê um aumento considerável de casos, de casos leves, não são casos graves, mas um aumento. Então, essas duas variáveis para nós são variáveis de alerta, que a gente precisa ficar atento a um possível aumento de casos no Estado como um todo, porque a gente já viveu isso em momentos anteriores. Diante do aumento de casos, a recomendação é, primeiro, atualizar cartão vacinal. Para a vacina bivalente, nós estamos apenas com 12% de cobertura vacinal. E quando a gente fala de vacina, eu estou falando de proteção para casos graves e óbitos principalmente. Às vezes a infecção, a doença pode até acontecer, a pessoa pode se infectar, mas ela tem menos chance de desenvolver formas graves e morrer por essa doença se ela for vacinada. Agora, Flúvia, eu tenho aqui o relatório da Secretaria, que aponta, por exemplo, cidades como Avelinópolis, teve um aumento de 150%, saindo de 20 casos em uma semana para 50, isso em uma semana. A cidade de Goiás, que tinha 20 confirmações, 24 confirmações, saltou para 75%, um aumento de 212%. A que a Secretaria atribui a essas cidades especificamente? É uma população mais idosa, é uma população mais jovem? A que vocês atribuem esse salto significativo em algumas dessas cidades? Bom, primeiro que o aprendizado que a gente teve desde a pandemia com esse vírus é que ele é altamente mutável e nós vivemos ondas desde 2020. Momentos de pico depois de diminuição de casos e novamente momentos de pico, muito parecido com o que a gente vive com influência com a gripe. Então, o vírus, né, Sars-CoV que causa Covid, ele é da mesma forma. Então, muito provavelmente a gente está começando uma nova onda. Essa nova onda, ela pode ter uma série de fatores, mas principalmente a mudança às vezes da variante que está circulando ali, né, essa questão da vulnerabilidade dessas populações. Mas o que nós precisamos ficar muito atentos é a forma grave, porque muito provavelmente esses casos continuarão acontecendo, as novas ondas acontecerão. Mas o que nos preocupa enquanto autoridades de saúde é o aumento de formas graves e óbitos principalmente. Por isso a gente vem chamando a população. Teve um alerta? Chama a população para vacinar. Quem não atualizou, são 12% apenas de cobertura vacinal. É muito pouco, né, com a vacina bivalente. Todo mundo que tem 18 anos ou mais e já tomou pelo menos duas doses da vacina anterior, ele deve tomar a vacina bivalente. Mesmo que venhamos, né, tenhamos uma nova onda ou novas variantes, se a gente tem essa população vacinada, a chance de ter forma grave é menor. Muita gente colocou em dúvida a vacinação, né, a eficácia dela. E acho que tudo, né, o atual momento que a gente vive já fala por si mesmo, né, de que a vacina é eficaz, tanto que diminui os casos graves e mortes. Exatamente. E para nós que trabalhamos com os dados de saúde desse, né, de Covid, é muito nítido quando introduz a vacina. A partir do momento que a vacina é introduzida e que você tem uma grande parte da população vacinada, os casos graves diminuem. É muito claro para nós e a gente gostaria que fosse claro para todo mundo que entendesse isso. Nós não estamos falando no chute, nós estamos falando de dados que a gente, eu estou falando de dados de Goiás, inclusive, mas isso aconteceu no Brasil e no mundo. A vacina protege, a vacina é eficaz e ela é muito segura. Então, as pessoas precisam atualizar a sua situação vacinal, porque mesmo com novas ondas, que a gente não tenha uma pressão no serviço de saúde por formas graves. Tá certo, Flúvia, muito obrigada pelas suas informações, por esse alerta também, superintendente de vigilância em saúde. Agora, Loares, quem tem dúvida, ah, será que eu tomei qual, quantas, é só entrar lá no ConectSUS, colocar os dados, tem que fazer um cadastro se você não tem, ou passar num posto de saúde também com o seu documento que o pessoal te fala ali. Eu fui dar uma olhadinha com a Flúvia, eu já tomei todas, tá, que eu deveria ter tomado, inclusive, o reforço da Vivalente, tomei em maio. Esse ano, né, Flúvia, não preciso mais tomar e a gente espera aí as novas campanhas e, claro, se protegendo e protegendo que a gente ama sempre. Obrigado, Nayara, obrigado aí pela informação.